Deparando com esta palavra maravilhosa, eu vejo uma providência de Deus na vida desta mulher. Primeiro, o que o Espírito Santo fala no meu coração, o marido dela, o qual tinha morrido, ele era temente a Deus. Primeiro passo da história aqui, irmãos, para ser abençoado, para recebermos as bênçãos, temos que ser temente a Deus. Segundo passo, era uma mulher, queridos e amados irmãos, que ela buscava o socorro, aonde ela sabia que tinha. Como orou o nosso irmão salmista, Davi, leva os meus olhos aonde, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o qual fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que ela vai procurar o homem de Deus. Qualquer coisa importante, irmãos, a Lema Gassumbe de Glória, ela vai procurar o homem de Deus e controla a sua situação. Você tem procurado o seu pastor? Você tem procurado o homem de Deus para conversar com ele? Queridos e amados irmãos, que ela vai procurar a Eliseu e diz, olha, o meu marido, o teu cérebro morreu. E os credores vêm buscar os meus dois filhos para serem cegos, para serem descados. Uma coisa muito importante aqui, queridos e amados irmãos, que a Eliseu pergunta para cada mulher, declara-me o que é que tens em casa. Aleluia! Ela disse, a tua serra não tem nada, se não, uma boteja de azeite. Há uma pergunta nesta noite, o que é que você tem nesta noite aqui para oferecer para o teu Deus? Aleluia! Declare-me o que é que tens em casa. A tua serra não tem nada, se não, uma boteja de azeite. Tem que ter alguma coisa, irmãos. Aleluia! Tem que oferecer algo para Deus. E eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite veio trazer o melhor do seu louvor. Vem trazer o melhor da sua avalação. Olha, para depositar no altar do Senhor. Queridos irmãos e irmãos, a Bíblia narra a história de uma mulher. Ela precisava de um milagre. Pelo que eu aprendi na Bíblia, ela não era digna do milagre que ela esperava, que ela buscava da parte de Deus. Porque ela era de uma terra estranha. E a Bíblia nos revela, queridos irmãos e irmãos. Quando ela tem uma conversa com Jesus, em busca do milagre de Jesus. Fala para aquela mulher. Eu não posso deixar de alimentar os meus filhos, para alimentar os cachorrinhos. Queridos e amados irmãos e irmãos. E aquela mulher, ela esforçou uma fé sobrenatural. Ela disse, eu sei, meu Senhor. Mas também sente que os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Que caem na mesa dos seus senhores. Jesus, ouvindo aquela palavra. Aleluia. Ele disse, olha, eu não vi no meio do Israel tanta fé. Ele disse, eu não vi no meio dos crentes tanta fé como vi em você. Ele disse, seja feito segundo a tua fé. E conhecemos a história que o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Conhecemos a história. Aí, eu louvamos o nome do Senhor. Que o milagre aconteceu como ela buscava. Aleluia. Aí nós lemos o texto. Que a mulher vai agora em busca do homem de Deus. Porque precisava de um milagre. Ele disse, entra. E fecha a porta. E começa a derramar azeite sobre as suas vasilhas. E nós vemos, segundo a palavra, irmãos. Que começou a derramar azeite sobre aqueles vasos. Aleluia, irmãos. Começaram a derramar azeite. Começou a derramar azeite. Começou a derramar azeite. E foi enchendo todas as vasilhas. E quando chegou a hora e está na última vasilha. Ela pede para o seu filho. Quer mais um vaso? A mulher disse que o filho disse. As vasilhas acabaram. E o azeite então estancou-se. O azeite paga. Aleluia. Ela volta e vai em busca do homem de Deus. E agora? O que devo fazer? O homem que eu disse. Olha, agora você pega. Vende. Paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivem o resto. Aleluia. Por um. Vende.